A gente vai saber agora como vem a andança de ciganos no desfile da noite de hoje. É a segunda escola a passar pela Avenida do Samba, aqui de Manaus. E vamos lá, você vem em casa junto comigo, Sofia Arte da Sabedoria. O presidente e vice-presidente é Wilson Benayon e Hélio Rezende. Comissão de Carnaval, Jorge Ricardo Castro, Roberto Araújo, Elisa Sena e Renato Castro. Intérprete, Tuninho Júnior. Mestre de bateria, Félix Kringer. E a gente segue acompanhando como vem a andança de ciganos na noite de hoje com o enredo Arte da Sabedoria. Três carros alegóricos, 17 alas, 2.250 componentes e as cores vermelho, azul e branco. As cores da andança de ciganos, segunda escola de samba, passar pela Avenida do Samba de hoje. E a gente segue acompanhando tudo na tela da TV Acrítica. Vai lá, hashtag Carnaval Acrítica 2024. Acompanha com a gente a beleza do difícil e das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus. E aí você acompanha a comissão de frente da Andanças de Ciganos. Andanças de Ciganos que vem contando sobre a arte da sabedoria e traz aí Prometeu e a chama da sabedoria. Vem então aí com um módulo alegórico, trazendo então essa representatividade, essa teatralidade na comissão de frente da Andanças, não é Alessandra? Conta pra gente um pouquinho mais. É isso mesmo, esse carro que foi confeccionado pelos nossos artistas, inclusive que são um casal de Parintins. Esse casal, esse primeiro carro representa o Olimpo, onde era a casa dos deuses, onde podemos ver ali no meio tem a caixinha de Pandora, que lá que foi guardada todas as mazelas do mundo, da humanidade. Então, ali também habitava Zeus, que era o deus poderoso, o pai de todos os deuses, representado na Grécia Antiga. Então, Prometeu, que está aí, vai aparecer daqui a pouquinho, em algum momento ele vai aparecer acorrentado. Ele veio e criou a humanidade, conforme as histórias que a gente pesquisou, ele criou a humanidade. Então, ele ficava com pena, porque a humanidade, de uma certa forma, ela era imortal, porém ela não tinha habilidades. Mas a gente vai já descobrir o que foi lançado de dentro dessa caixinha. E você de casa precisa ficar atento a esse momento, a essa apresentação da Comissão de Frente da Andanças de Ciganos, porque ela vai representar, ela vai apresentar em quatro momentos. São quatro cênicas, né, que serão compostas por um total de oito mulheres e oito homens, fazendo, então, trazendo todo esse teatro, essa representatividade que a Alessandra acabou de comentar aqui com a gente. O coreógrafo e diretor é o Kevson Braga e o Maicon Muniz, pessoal. Os responsáveis pela comissão, o Maicon Muniz e aquele lobo. Vamos acompanhar. Preste atenção no que vou te falar, inteligência não se pode comprar, evitar essa emoção na avenida. Se ganhos é a minha filosofia, preste atenção no que vou te falar, inteligência não se pode comprar. Educar, catequizar, os jesuítas que foi a missão. Prefaleceu, prevaleceu, prevaleceu, a crescidora de nos resíduos. É agora, é agora, é agora. E nesse chão se vem prontar, educação, pra prosperar, o bem maior da nossa vida. É o que é, é o que é, é o que é, é o amor que nos inspira. E ensinar é garantir o futuro da nação. Uma vez quando me ensina de emoções, contagiando e conquistando os corações. É agora, dançais, eu sei a alegria, comunidade. É agora, é pra sair do chão. Vai, 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 vai. Ciganos, és minha paixão, te amo, te amo. Eu sou, eu sou, sou da cachoeirinha, meu salve é de raiz. Vem com a gente ser feliz, fora do meu coração. Ciganos, és minha paixão, te amo, te amo. Eu sou, eu sou, sou da cachoeirinha, meu salve é de raiz. Vem com a gente ser feliz, fora do meu coração. Olha as trevas, as trevas a solar, com a fortidade. Que chão, bateria, que chão, bateria. A caridade muito recorreu. Acendeu a chama da sabedoria. Mas nós, elas então surgiram. A esperança, depois da depressão e veio. Vamos, 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 vamos. É a dor de Deus, é a dor de Deus. É a dor de Deus, é a dor de Deus. Com a sapienza, não fez a louvão. As sagradas escrituras, a sabedoria divinal. Abençoado, vem de ver, vem de ver, vem de ver, vem de ver essa emoção. Na avenida, ciganos é a minha filosofia. Preste atenção no que eu vou te falar. Inteligência, você pode falar. Vem de ver, vem de ver, vem de ver essa emoção. Foi na avenida, ciganos é a minha filosofia. Que chão, que chão, que chão. Preste atenção no que eu vou te falar. Inteligência, você pode falar. Olha, educar, vamos lá. Educar, a deficiar, o Jesus ainda foi a missão. Prevaleceu, prevaleceu. Prevaleceu, a crença dos nativos. Nesse chão, que nesse chão. Se tem pronta, educação. Pra prosperar, o bem maior da nossa vida. É o amor que nos inspira. E esse dar é garantir o futuro da nação. Vou navegando nesse mar de revolções. Contagiando e conquistando os corações. É agora a dança, é agora a comunidade. Alegria, alegria, alegria. Vai, 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 vai. Ciganos, é minha paixão. Te amo, te amo. Eu sou, eu sou, só da cachoeirinha. Eu sou a mediaiz. Vem com a gente sempre. Eu sou o meu coração. Ciganos, é minha paixão. Te amo, te amo. Só da cachoeirinha. Eu sou a mediaiz. Vem com a gente sempre. Se acompanha então a apresentação do primeiro casal de mestres Sala e Porta Bandeira. Eles vêm representando aí o rei Salomão e a divina sabedoria. É o Mateus Ani, de 28 anos. E a Vanessa Costa, de 26. Eles representam o casal, o primeiro casal de mestres Sala e Porta Bandeira. Eles representam a busca incansável do rei Salomão pelo conhecimento. E pela compreensão da vontade divina. Em que Deus ficou impressionado com a humildade e o pedido de Salomão. E concedeu a ele sabedoria, que foi o pedido de Salomão. E também riquezas. Atenção do rei Salomão, vem viver essa emoção. Na avenida Ciganos é a minha filosofia. Preste atenção no que eu vou te falar. Inteligência não se pode encontrar. Vem viver essa emoção. Na avenida Ciganos é a minha filosofia. Preste atenção no que eu vou te falar. Inteligência não se pode encontrar. Vai educar, educar, atequizar. Nos jesuítas foi a missão. Vem vários, pichão bateria, pichão, pichão bateria. E desse chão se percorrar. Educação pra prosperar. O bem maior é o amor. É o amor. É o amor que nos inspira. E esse mar é garantir o futuro da nação. O navegador décima de emoções. Contagindo e conquistando os corações. Andanças, tu é extensão do meu viver. Estarei sempre com você. Estou na do meu coração. Ciganos, é a minha paixão. Te amo, te amo. Que sou a comunidade. Sou da cachoeirinha, meu salve é de raiz. Vem com a gente sempre feliz. Estou na do meu coração. Ciganos, é a minha paixão. Te amo, te amo. Eu sou, eu sou. Sou da cachoeirinha. Eu sou da de raiz. Vem com a gente sempre feliz. Oi, as trevas. As trevas acolavam a malidade. Olhendo e manavam a malidade. O ameteu. Acendeu a chama da sabedoria. Mas elas então surgiram. Ai, os fêmeos. Que chão bateria. Que chão bateria. Ai, meu Deus do céu. Que a bondadeza. Para o próprio irmão. Vossa a viência. Meu rei está louvão. As sagradas escrituras. A sabedoria divinal. Abençoando o nosso céu. Vem viver essa emoção. A menina. Ciganos, é a minha. Filosofia. Preste. Preste atenção no que vou te falar. Inteligência não se pode colocar. Vem viver essa emoção. Na avenida. Ciganos é a minha. Filosofia. Preste atenção no que vou te falar. Inteligência não se pode colocar. Vou educar. E aí vem ele. O abre alas da andanças de ciganos. Templo grego de Atena. A deusa da sabedoria. Alessandra, vamos falar um pouco desse carro que vem lindíssimo, né? Em tons dourados. Trazendo o símbolo da escola. Que bacana. E ele vem sendo anunciado pela ala das baianas. Nada melhor, né? É isso aí. Como vocês podem ver, temos aí um grande tapete branco e dourado, né? Representando ali, então, a Paideia, né? O lugar onde começou, né? O princípio de tudo. O princípio de toda a nossa história. Então, aí temos o carro de Atenas, né? A casa de Atenas, né? Temos também, olha ali o cigano também. Você pode ver como o cigano também está em dourado e branco, né? Todo reluzente. E temos também ali em cima, né? O nosso tema enredo. Que no caso vem a ser a coruja, né? Representando a coruja. Que é o significado de sabedoria pra gente. Que bacana. Andanças de ciganos. A ala das baianas, que a gente viu agora há pouco, né? Imagem belíssima das baianas. A gente tem um destaque da dona Raimunda Alvarenga. 95 anos. É a baiana mais antiga das 52 baianas que vem aí. Trazendo muita graça, muita alegria, muito giro. E anunciando o abre-alas da andanças de ciganos. Mas ficou lindo esse carro com a coruja ali em cima. Como símbolo da sabedoria. Neste enredo que traz Sofia. A arte da sabedoria, né Alessandra? É isso aí. Vamos continuar acompanhando. Tem muita surpresa ainda. Durante todo o nosso desfile. Hashtag Carnaval a Crítica 2024. Vamos acompanhar. Prevareceu, prevaleceu. A crença do nativo neste chão. E deste chão se fez notar educação. Pra prosperar o bem maior da nossa vida. É o amor, é o amor. É o amor que nos inspira. E esse mar é garantido. O futuro da nação. O navegando nesse mar de emoções. Contagindo e conquistando os corações. Que coisa linda, gente. É agora, gente. É agora. É agora. Vai, 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 vai. E faz o meu coração. Ciganos. Respe a paixão. Te amo. Te amo. Vem curtir com a gente o Carnaval a Crítica 2024. A escola que está neste momento na Avenida. É ela, Andanças de Ciganos. E você pode acompanhar em quatro pontos diferentes pela tela da TV A Crítica. Olha o destaque pra você aí. Tem o Abre Alas. Tem o primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira. Tem também, meus amigos, a comissão de frente. E já vem a bateria. É a Escola de Samba da Cachoeirinha. Uma das mais antigas de Manaus. Fazendo esse espetáculo pra você. Direto do Sambódromo. Vamos acompanhar. É a Escola de Samba da Cachoeirinha. É a Escola de Samba da Cachoeirinha. É a dor de Deus, amado com o irmão. Com a sabiência do Sambódromo. A sacada de escrituras. A sabedoria divinal. Abençoando o nosso canal. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem essa emoção. A avenida Ciganos é a minha filosofia. Preste. Preste atenção no que vou te falar. Inteligência não se pode comprar. Vem, vem, vem essa emoção. A avenida Ciganos é a minha filosofia. Preste atenção, preste atenção. Preste atenção no que vou te falar. Inteligência não se pode comprar. Educar, catequizar. Educar, catequizar. O Jesus e da sua visão. Prefaleceu, prevaleceu. Prefaleceu. A criança do nativo de Jesus. E nesse chão se perdoar. Educação. Eu vou esperar o bem maior da nossa vida. É o amor, é o amor. É o amor que nos inspira. E ensinar é garantir. O futuro da nação. Vamos lá. Agregando nesse mar de revolucionários. Contagiando e conquistando os corações. A dança, a dança. A dança. É a boa qualidade. É a boa qualidade. É a boa qualidade. Vai, 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 vai. São Ciganos. É a minha paixão. Te amo, te amo. Eu sou, eu sou. Sou da cachoeirinha. Eu sou da minha raiz. Vem com a gente ser feliz. Jora no meu coração. Ciganos. É a minha paixão. Te amo, te amo. Eu sou, eu sou. Sou da cachoeirinha. Eu sou da minha raiz. Vem com a gente ser feliz. Olha as trevas. As trevas assolavam a humanidade. Olímpio emanava a claridade. Prometeu. Acendeu, acendeu. Acendeu a chama da sabedoria. Ela julgou. Mas elas então surgiram. Na esperança. Depois da tempestade veio. É dor de Deus. É dor de Deus. É dor de Deus. É mal e o próprio irmão. Com a sabiência do rei Chalobão. As sagradas escrituras. A sabedoria de final. Abençoando o nosso amor. É amor ao Senhor. Tem, 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 tem. Na avenida. Ciganos é a minha filosofia Preste atenção no que vou te falar Inteligência não se pode comprar Vem viver essa emoção na avenida Ciganos é a minha filosofia Preste atenção no que vou te falar Inteligência não se pode comprar Vou educar, educar, categorizar Dos jesuítas foi a missão Que show, comunidade! Revalheceu a tensão dos vazios nesse chão E nesse chão se derrotar Educação pra prosperar O bem maior da nossa vida É o amor que nos inspira E ensinar é garantir O futuro da nação Tô navegando nesse mar de emoções Contagiando e conquistando os corações A dança, a dança, a dança A dança, tu é razão do meu viver É agora, é agora Vai, 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 vai Ciganos é a minha paixão Te amo, te amo Eu sou, eu sou Sou da cachoeirinha Vem com a gente ser feliz Escorro meu coração Ciganos, és minha paixão Te amo, te amo Sou da cachoeirinha Eu sou da minha raiz Vem com a gente ser feliz Olha as trevas As trevas assolavam a humanidade Olímpico e manava a caridade O bebê Que show, bateria Que show, bateria Que show, bateria Então surgiu a esperança Depois da tempestade Deu a avança É dom de Deus É dom de Deus É pra outro ativar Mas a ciência do rio se alocou As sagradas escrituras A sabedoria divinal Abençoando o nosso caramba Vem viver essa emoção A avenida Ciganos é a minha Filosofia Preste atenção No que vou te falar Inteligência não se pode encontrar Vem viver essa emoção A avenida Ciganos é a minha Filosofia Preste atenção Preste atenção No que vou te falar Inteligência não se pode encontrar Educar, catequizar Para os jesuítas Foi a missão Remareceu A crença do frágil Que isso bateria Que isso bateria Se tem volta Educação Pra prosperar O bem maior Da nossa vida É o amor Que nos inspira E ensinar É garantir O futuro da nação Vou navegando nesse mar de revolções Contagia de conquistar nos corações É agora a dança É agora a comunidade É agora É agora a dança Vai, 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 vai Escolta o meu coração Que isso, que isso, que isso Ciganos É minha paixão Te amo, te amo Soltar com chuveirinha Eu sou ele aí Vem com a gente ser feliz Escolta o meu coração Ciganos É minha paixão Te amo, te amo É a sua, é a sua Soltar com chuveirinha Eu sou ele aí Vem com a gente ser feliz Põe as trevas As trevas assolavam a malidade Florianco emanava claridade Prometeu Acendeu a chama da sabedoria Mas elas então surgiram A esperança Que foi na tempestade Deu a dor É dor de Deus É dor de Deus Armar o próprio igual Com a sabiência do rei Salomão As sagradas escrituras A sabedoria de final Abençoando o nosso Vem ver, vem ver, vem ver Vem ver essa emoção Na avenida Se a luz é a minha Filosofia Que show de escola Que show de escola Que show de escola Que show de escola Será o bem maior O bem maior da nossa vida É o amor que nos inspira Gostar Te ensinar Te ensinar Rebora 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 Vai, vai, vai Tô navegando Nesse mar de emoções Contagiando e conquistando os corações É dança, é dança, é dança É dólar, é dólar Tira o pé do chão, tira o pé do chão Tira o céu do chão Se calmos, és minha paixão Te amo, te amo Eu sou, eu sou Sou da cachoeirinha Eu sou bem de raiz Vem com a gente, seu querido Estou no meu coração Se calmos, és minha paixão Te amo, te amo Eu sou, eu sou Sou da cachoeirinha, eu sou pé de raiz Vem com a gente ser feliz Olha as nevas, as nevas assoravam a claridade Vambora gente, colhido E mandava claridade, prometeu Ai meu Deus do céu A chama da sabedoria Mas nós elas então surgiram a esperança Depois da tempestade veio pra dor dançar É dom de Deus É dom de Deus, amar o próprio irmão A sabedoria, a sabedoria de final Abençoando o nosso coração Vem viver, vem viver Vem viver essa emoção Na avenida, ciganos é a minha filosofia Preste atenção no que eu vou te falar Inteligência não se pode colocar Vem viver essa emoção A avenida, ciganos é a minha filosofia Que show, comunidade Que show, comunidade Preste atenção no que eu vou te falar Inteligência não se pode comprar Vai educar, educar, catequizar Dois jesuítas foi a missão Perpareceu, perpareceu Perpareceu, perpareceu A crença dos nativos E nesse chão E nesse chão Se fez votar Educação Pra prosperar O bem maior É o que, é o que, é o que É o amor Que nos inspira Que esse mar é garantir Tudo da nação Tudo navegando nesse mar de emoções Voltar É a sua comunidade É pra cantar, é pra cantar É pra cantar É pra cantar Eu quero ouvir todo mundo Vai, 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 vai Estola do meu coração O que? É a sua luz É minha paixão Cigano Cigano Eu sou, eu sou Sou da cachoeirinha Eu sou da minha raiz Vem com a gente sempre ali Estola do meu coração Cigano É minha paixão Cigano Eu sou, eu sou Sou da cachoeirinha Eu sou da minha raiz Vem com a gente sempre ali Olha as trevas As trevas assolavam a humanidade Olindo em uma nova caridade Cometer Que show, que show, que show, que show As trevas chamam da sabedoria Mas elas então surgiram A esperança Depois da tempestade veio a rogança É dom de Deus, é dom de Deus 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 E a bateria, não é, Alessandra? Vem representando, então, a poderosa dinastia pitolomaica, os criadores da Biblioteca de Alexandria. Exatamente. A dinastia pitolomaica, ela era uma dinastia poderosa, era uma dinastia voltada para grandes construções, e aí eles permaneceram durante muitos anos atuando naquela região. Então, tá aí, Andanças de Ciganos, com a bateria Vai ou Racha, e você segue acompanhando, 39 minutos de apresentação agora da Andanças de Ciganos, segunda escola de samba a passar pela avenida na noite de hoje. Então, como você pode ver também, temos aí, como podemos ver também, é uma bateria poderosíssima, né? Estamos vindo esse ano com 250 ritmistas, então, pode esperar que venha muito grande a nossa bateria. Pode ouvir aí. É emoção. Tá linda, Alessandra. Vem com a gente pela tela da TV Acrítica acompanhar esse recuo, momento muito especial, momento técnico, né? Momento técnico e coreográfico, porque à medida em que a bateria vai entrar no recuo também, a escola não deixa nenhum espaço, né, Alessandra? Por isso, vem esse momento de muita expectativa para o que vai fazer a bateria nesse instante. Vai ou Racha! Ei, Mestre Félix! A rocha por aí! Vai ou Racha! Zona Sul é a cachoeirinha representada pela Andanças de Ciganos. Zona Sul é a cachoeirinha representada pela Andanças de Ciganos. É nome de Deus, é nome de Deus! Está lá o seu agilão. Cichão, батereão! Toda Noviência teve esse ano de machuim DM2. Na glória das escrituras, a solidoria divina. Está amendo o Annal on E aí ela, à frente da sua bateria. A rainha de bateria, Ra Off. Raissa Santos representando a Cleópatra. Quer falar um pouquinho dela, Alessandra? Sim, sim. Como vocês sabem, a nossa rainha é a Railacre, conhecida como Railacre. Ela está, esse ano, completando 10 anos na nossa escola de samba. Começou como musa e hoje está aí, explodindo samba no pé. E ela vem, esse ano, representando a Cleópatra, a rainha da sabedoria, com toda a sua beleza, com toda a sua inteligência. E vamos continuar acompanhando. E a bateria fazendo seu recuo nesse momento, um momento muito importante do desfile da Unidos, da Andanças de Ciganos. Aí na tela pra você. Música 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 Vem chegando então, segundo casal, mestre Sala e porta-bandeira. Vamos lá, Alessandra. Você estava vibrando aqui na nossa cabine com a chegada dos dois. Quer comentar um pouquinho do que eles estão trazendo nesse momento? Sim, sim. Eles vêm representando a corte real, né? A chegada da corte real. Aqui já estamos no segundo setor da escola, onde representa a chegada dos jesuítas catequizadores, né? A chegada ao novo mundo, né? Dos jesuítas. Então, eles trazem a educação e, claro, né? Trazem também a religião. E logo aqui, temos o nosso segundo casal de porta-bandeira, a Daiane Santiago, e temos o Paulo Siva. Os jesuítas juntos são um casal que faz cultura, faz a cultura na nossa cidade. Estão há muitos anos, né? Ela já foi... Ela é rainha rujunina. Ele também começou na nossa comissão de frente e ela também veio da comissão de frente direto pra ser nossa segunda porta-bandeira. E é isso. Os dois vêm simbolizando o avanço da educação brasileira após a chegada da família real, destacando-se a criação de academias e aulas que possibilitaram a introdução primária de graça para todos e a implementação de Dom Pedro II. Música A claridade prometeu Acendeu a chama da sabedoria A manzela de sol surgiu A esperança Depois da tempestade em meio A loucura É dor de Deus, amar o sobe e mal Mas a violência, a doença, a louvão Mas pra nas escrituras A sabedoria divina Eu quero de alegria, eu quero de alegria Vem Na avenida Ciganos é a minha Filosofia Preste atenção, preste atenção Preste atenção, preste atenção Que inteligência não se pode dobrar Vai educar, vamos lá Educar, catetizar O Jesus ainda foi a missão Prevaleceu, prevaleceu Prevaleceu A crença do natismo foi a missão Agora, 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 agora E desse chão se percoça Educação Pra prosperar O bem maior da nossa É o que, é o que? É o amor Que nos inspira Que esse mar é carante O futuro da nação Lula Pegando nesse mar de emoções Contagiando e conquistando A dança A dança A dança Tu és ação do meu viver Estarei sempre com você Fala no meu coração Ciganos É minha paixão Te amo Te amo Eu sou, eu sou Sola Cachoeirinha Eu sou da minha raiz Vem com a gente ser feliz Fala no meu coração Ciganos É minha paixão Te amo Te amo Eu sou, eu sou Sola Cachoeirinha Eu sou da minha raiz Vem com a gente ser feliz Olha as levas As levas As levas As levas As levas As levas Que show Que show Olímpico E uma nova caridade Doberto Acendeu 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 A chama Da sabedoria A nossa Ela se confundiu A esperança Depois da tempestade Veio o amor É dor de Deus É dor de Deus Amado Eu vou Irmão Numa sabiência Doença No mão A sagrada Escritura A sabedoria Divina Abençoando Vem, 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 vem Pela essa emoção A ravenida Viva no Serra Vira Que nós ouvir Preste atenção Preste atenção Preste atenção O que Deus me pode falar Que Deus Esse amor Se pode cobrar É viver Essa emoção A avenida de Thanos é a minha Preste atenção, preste atenção Preste atenção, o que pode falar? Inteligência não se pode comprar Educar, catequizar Dois jesuitas foi a missão Prevareceu, prevareceu Prevareceu, atenção do partido E desistão, me desistão E perdonar, educação Mas você será o bem maior da nossa vida O que é o amor que nos inspira E ensinar é garantir O futuro da nossa O que é o amor que nos inspira Contagia de conquistar nos corações É a bola de esforçar É pra tirar o pé do chão É pra tirar o pé do chão Vai, 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 vai Esforça o meu coração E a gente acompanhou agora há pouco o segundo carro alegórico da Andanças de Ciganos E agora também a gente vai chegando a 49 minutos de apresentação Da segunda escola de samba passar pela avenida E aí a gente tem esse mais destaque do chão A musa da escola Representando a sabedoria dos povos originais Sim, sim, Cainara Mota, né? Depois da chegada dos jesuítas ao Brasil Então tivemos aí evoluções na área da educação, na área da sabedoria Mesmo tendo algumas resistências dos povos originários Mas mesmo assim a gente vê aí a ala da UNE Que em 1937 foi construída por estudantes Depois de uma grande reunião E aí eles fizeram a gente ver como a educação avançou Dentro do nosso país Claro que ainda falta um pouco mais Mas vamos seguindo A Avenida Ciganos é a minha filosofia Preste atenção no que eu vou te falar Que inteligência não se pode voltar Quem libera essa emoção A Avenida Ciganos é a minha filosofia Que show, que show! Preste atenção no que eu vou te falar Que inteligência não se pode voltar A educação, educação, catedrizar Dos jesuítas foi a missão Revalhecer o apesar do nativo desse chão E desse chão se pergota Educação, catedrizar O bem maior da nossa vida É o amor que nos inspira E ensinar é garantir O futuro da nação Vem com a gente nesse passeio 51 minutos Andanças de Ciganos Está aí mais um casal E esse é parte do futuro da escola Né Alessandra? Exatamente Aqui está representando a Laina A Laina Monteiro E o Otávio Rodrigues Eles dois que começaram esse ano Estão estreando na nossa escola de samba Eles vieram, né, do projeto Um novo projeto que temos dentro da nossa escola de samba Que é o Ciganinhos do Futuro, né Que é trazer, começar ali desde bebês Desde criança A sentir o carnaval de pertinho E claro, colocar o dom deles Ali apresentando, né Se apresentando E aqui eles estão representando hoje A sabedoria cigana Aquela sabedoria alegre pra cima E vem mais um carro aí, meus amigos É isso mesmo Andanças trazendo mais um carro É o terceiro Que significa um pouco dos avanços tecnológicos Do mundo em constante evolução Não é isso, Alessandra? É, isso mesmo Aqui também a gente está vendo Os grandes gênios As grandes mentes brilhantes Nós estamos chegando aqui Ao terceiro setor do nosso desfile E aqui temos os gigantes Os Granabel Temos Albert Einstein Temos Thomas Edison, né Que foram grandes gênios Dentro da nossa história E a gente estava falando agora há pouco Sobre o futuro da escola, né Os brincantes que são o futuro da escola A arte da sabedoria Sofia é também uma homenagem A filha do presidente da escola Sofia Que inclusive é apaixonada Pela Andanças de Ciganos Quando eu e Amaral visitamos O barracão da escola na semana passada Ele contou essa história pra gente E ela estava assim Animadíssima Por ter o nome dela Que representa a sabedoria Sendo contada no Carnaval de Manaus Verdade É uma grande homenagem, né E aí a gente vê Falamos no início sobre tradição, né E aí está chegando A terceira geração Da Andanças de Cigano Temos aí o nosso presidente de honra O doutor Vilso Benayon Temos o pai O filho Vilso Benayon Filho E agora neste ano Temos aí A Sofie Benayon Ela que é Presidente Dos Ciganinhos do Futuro Então temos aí Três gerações De muito samba no pé, né E aí mais um destaque de chão Etícia Silva Esse é o Carnaval na TV Acrítica Andanças de Ciganos A segunda escola a passar pela avenida Na noite de hoje Você segue acompanhando aqui com a gente A noite só está começando Agora são 22 horas e 17 minutos Quase uma hora de desfile Da Andanças de Ciganos E daqui a pouquinho Vamos acompanhar então O terceiro carro alegórico da escola É a dor de Deus É a dor de Deus É a dor de Deus Amar o próprio irmão Com a sabiência No ex-salomão As amadas de escrituras A sabedoria de final Abençoando o nosso Carnaval Em liderança é você A alegria Ciganos é a minha Filosofia Preste Preste atenção O que eu vou te falar Que inteligência Não se pode voltar Em liderança é você A alegria Ciganos é a minha Filosofia Preste Preste atenção O que eu vou te falar Andanças de Ciganos Na tela pra você Você quer comentar esse momento, Alessandra? Sim, sim Acabamos de ver aí A ala musical Chegamos a parte do dom Às vezes a sabedoria também Tá ali dentro dos dons Que temos O dom de cantar O dom de tocar um instrumento O dom de cantar O dom de dançar E também temos o dom De fazer algum tipo de esporte Ser atleta De seguir se esforçando Então essa parte Foi a parte que apresentou Os dons Como forma de sabedoria também São dez horas e dezenove minutos Andanças de Ciganos Então com cinquenta e cinco minutos De apresentação Na noite de hoje E a gente segue acompanhando Aqui os detalhes Na tela da TV A Crítica Aí ó Na tela pra você Cinquenta e cinco minutos De apresentação Da andanças Te amo, te amo Eu sou, eu sou Sou da cachoeirinha Eu sou da minha cais Vem com a gente Descobre o meu coração Ciganos És minha paixão Te amo, te amo Sou da cachoeirinha Eu sou da minha cais Vem com a gente Descobre o meu coração Nas trevas Nas trevas Na sombra humanidade O único que mandava claridade prometeu Acendeu a chama da sabedoria A mandela de novo surgiu a esperança Depois da sequência de Deus É bom que Deus, é bom que Deus A raiva do seu primão Mas a ciência não vem salvo mal Mas a cada restriura a sabedoria de final Abençoamos nossos caras E viver essa emoção A Avenida Ciganos é a minha Muito bem, está aí Andanças de Ciganos Fazendo a parte final do desfile 57 minutos neste momento de Avenida para Andanças A escola de Samba da Cachoeirinha faz uma belíssima apresentação Está aí o terceiro casal, mestre Sala e Porta Bandeira A Alessandra quer falar um pouquinho do trabalho desse casal Que representa algo muito forte dentro desse enredo Exatamente, eles estão representando a escuridão A escuridão quando não temos a sabedoria Quando não queremos conhecer, saber o novo Então eles estão ali representando a chama Então se houver um pouquinho de chama Vai haver ali a sabedoria Vai abrir a mente, vai conhecer mais e vai saber mais Vem com a gente, vem pela tela da TV A Crítica Nós estamos mostrando para você neste momento A escola de samba da Cachoeirinha Pois não, Alessandra? Temos aqui também eles que são a Isabela Alves E o Otávio E aí você vê o quanto eles são Eles são, desculpa, Otávio não O Lucas Alves E aí eles também são um casal Que começou esse ano também no projeto Ciganinhos do Futuro Doze anos cada um deles, né? Doze anos, gente Impressionante como eles têm Já todo aquele talento para a avenida Como mestre Sala e Porta Bandeira Doze anos de idade Dando esse show na avenida já Cria da Cachoeirinha Cria da Zona Sul da capital Pessoal, tá aí a ala Escuridão, a falta do saber E a andanças fazendo um carnaval Belíssimo, né, Alessandra? Alessandra tá feliz demais aqui É só sorrisos, né? Demais, demais Foram... Ela... Aqui temos também a nossa... É... Destaque de chão, né? Ela e a nossa musa da escola Que tá aqui e tá representando a tecnologia, né? Hoje, né? É que vemos também Ela vem bem na frente do carro Que representa a tecnologia Educação 5.0, né? Ou seja, a gente não tá mais naquela era Mas hoje a gente tá dentro da tecnologia Estamos avançando Estamos dentro da inteligência artificial E aí, vemos também os carros em movimento Coisa que aconteceu há 40 anos atrás Quando o nosso presidente de honra Trouxe o primeiro artista O primeiro artista parintinense Para fazer... Jair Mendes Isso, exatamente Trouxe Jair Mendes para o carnaval de Manaus E trouxe os movimentos para o carnaval Para andanças, não foi isso, Alessandra? Isso mesmo, exatamente Tá aí, pessoal A ala 16 A educação 5.0 A educação 5.0 A tecnologia e o desenvolvimento do futuro Na sua tela Padrinha da escola de samba Franci Carvalho Agora em destaque pra você Belíssima imagem Curte com a gente A TV A Crítica te dá esse presente É o carnaval de Manaus Na sua tela Olá! Tchau! 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 E vem aí chegando o terceiro carro da Andanças de Ciganos Os avanços tecnológicos É o mundo em constante evolução É o homem diante de tantas mudanças Que acaba sendo capaz de se adaptar biologicamente às transformações É o rápido avanço tecnológico do mundo moderno E esse carro aí vem trazendo movimentos Não é isso, Alessandra? Trazendo então pra Avenida do Samba esses movimentos Representando então essa tecnologia e o avanço da sabedoria É o avanço do saber, o avanço do homem Exatamente Avançando em tudo, né? Hoje a gente consegue estar dentro de casa A gente consegue pedir pra luz ser acesa A gente consegue fazer tanta coisa Mas também ele quer lembrar pra gente Que não podemos deixar tudo só na mão da tecnologia Temos que também avançar Tendo conhecimento Não podemos ser dominados ali pela máquina, né? Temos que avançar juntos A gente consegue observar, Amaral, aqui pelas imagens Essa alegoria de Itamar Marinho Belíssima alegoria A gente não conseguiu encontrar essa alegoria no barracão Pra você perceber como ela foi produzida em tempo recorde Em tempo recorde Tecnologia Total, tecnologia Tá belíssimo, tá belíssimo Detalhe pro símbolo da escola, o cigano ali Todo tecnológico, né? Bem legal Sensacional Esse ano ele mudou de roupa de novo E esse ano ele vem aí com a inteligência É o cigano prateado da Andanças de Ciganos Exatamente, exatamente A Andanças de Ciganos vai passando então de uma hora de apresentação Uma hora e dois minutinhos pra ser mais precisa Vai começando a se despedir da Passarela do Samba Na noite de hoje você segue acompanhando tudo aqui com a gente A bateria, por exemplo, a bateria já até saiu do recuo Vamos fazer o nosso passeio pela avenida então com a câmera da TV Acrítica Vem com a gente, vem com a gente A gente tem o privilégio de acenar pra eles, ó E agradecer por esse espetáculo, hein, Alessandra? Que espetáculo! Grandioso espetáculo, né, gente? Que isso, minha escola de samba do coração Te amo, te amo, te amo, te amo O balanço então, tá encerrando o desfile Chegando então a uma hora e dez minutos de apresentação O que que você já pode antecipar pra gente De acompanhar o desfile da Andanças na noite de hoje, Alessandra? Entregou o que era pra ter em pé já? Entregou muito, entregou muita gente Entregou canto, entregou evolução E é isso aí, minha comunidade Muito obrigada, né, por ter abraçado a nossa causa Por ter vindo conosco E é isso, o coração aqui tá imensamente feliz vivendo essa emoção Uma hora e quatro minutos de desfile Andanças de ciganos Nos últimos instantes, né, desta apresentação belíssima A arte da sabedoria, um samba enredo Que exalta também o berço dessa escola de samba O bairro da Cachoeirinha, a zona sul da capital Em cada uma dessas alas a gente vê estampado o orgulho Que a Andanças tem de ser da zona sul, de ser da Cachoeirinha De destacar também essa nova geração do carnaval Como mestre sala, porta bandeiras, mirins Que estão aí exaltando muito dessa sabedoria De fazer carnaval e de juntar a comunidade Né, Alessandra, você tá satisfeita demais Com essa sorriso aqui, né Brincar de carnaval, né Exatamente, vem com a gente viver essa emoção E que emoção Dando um tchauzinho aqui pra gente Dando um tchauzinho pra gente Nossa ala musical Nosso diretor, Tuninho Júnior Muito obrigada por estar conosco mais um ano Obrigada demais Andanças de Ciganos então se despedindo do carnaval 2024 Com esse belíssimo desfile Aqui na Passarela do Samba E ela também vai deixando a avenida Bateria vai ou racha da Andanças Trazendo então toda a festa, toda a alegria da comunidade Do bairro da Cachoeirinha